Qual será o sonho que tens para me contar? Sonho lindo deve ser, muito amor deve encerrar. Certo ele será, todo amor, crenças, emoções e na vida unirá nossos corações. Posso então contar tudo o que sonhei. O salão viu um dia teu perfil surgir. Entre sedas, entre flores, teus lábios sorrir. Pois espelhos refletiam, vendo-te dançar. E vaidosos se guardavam de olhar. Não pensei num amor tão grande inspirar. Entre sedas, entre flores, é tão bom dançar. Mas espelho viu o traidor, alguém me fez olhar. E também o seu amor senti brotar. Música E a subir nossas vidas sempre vão seguir E hoje temos os sonhos de refletir